E aí queridos, tudo bem com vocês? Não, o servidor de Escape Frontarkov não está offline, eu tô jogando Rainbow por vontade mesmo, olha só, são muito bem-vindos, estamos voltando Pro desespero da nação, mano, é, vambora, vamos ver o que acontece Espero que vocês gostem do vídeo, lembrando, se você gostar, não esquece, né, deixar um likezinho, um comentário bem fofo falando Por favor, Patife, volte para o Rainbow, nós assistimos sua falta, que o bagulho vai ser sempre louco, certo? Eu tentei arrumar o meu Rainbow, eu tava com problema, vocês lembram, eu tava jogando solo, não tava caindo aqui no Brasil, enfim Reiniciei, reinstalei tudo, mudei tudo, mas pelo jeito não resolveu, eu não sei o que tá acontecendo, tá? Mas tem gameplay, é o que importa, quando o Drizzt for jogar, e o Drizzt tá jogando bastante, eu peço pra ele invitar e ele consegue puxar a partida aqui no BR Eu não tô conseguindo, não consigo, eu não sei o que eu tô fazendo de cagada, não sei mesmo, mas vambora Espero que vocês gostem de mais uma partidinha, lembrando, teve Tarkov de manhã, tem Tarkov à noite, tem Rainbow agora E a minha intenção é que eu consiga intercalar, pelo menos até sair um próximo jogo interessante, Tarkov e Rainbow Não sei se eu vou conseguir, todo dia, até porque o Rainbow não depende tanto da minha vontade, mas sim da gameplay que sai, né? Eu não posto gameplay porcaria pra vocês Bom, e o Rainbow é um jogo que não dá pra saber o que vai acontecer, tem dia bom, tem dia ruim Acontece de tudo, né? Bom, vou tentar salvar esse drone aqui Momentos de tensão, jovens Vou dar uma estradinha no meu headset aqui, só pra escutar melhor E vou jogar concentrado, tá? Tomei o batata E minha mira tá full Tarkov, né? Então tem que... Tem que jogar na moralzinha, senão vai dar merda, tá? Tentar jogar o máximo de estratégia que eu conseguir Por aqui a gente consegue... Tentar jogar o máximo de estratégia que eu conseguiria Tentar jogar o máximo de estratégia que eu conseguiria Tentar jogar o máximo de estratégia que eu conseguiria Nice Parece que passei mal agora Mas deu bom, deu bom Foi um bom round, hein, mano Estratégia é pra cacete Joguei, entrei, comecei a dominar Um maluco veio correndo, matei o outro Pegaram em cima, foi lindo, velho Foi lindo Mostrar pros Grimm como é que joga, né, mano Que é o país campeão mundial de Rainbow Six, mano Vamos pensar no que vou jogar Eu não pensei ainda, velho Eu ainda tô Tendo um pouco de dificuldade Pra decidir qual que é o personagem que eu gosto de jogar no jogo Eu tô jogando bastante Miri de Valk Acho que elas se adaptam bem Ao que eu tô curtindo Recentemente, o estilo de jogo que eu tô tendo ultimamente Tá funcionando Tentar caprichar mais esse round aqui Porque a parte já tá equilibradinha E eu vi que meu Steam vai precisar de mim Então eu vou manter o foco aqui Aqui sem dúvida, né Fortificar o que dá É, aqui onde que é bom eu colocar o escudo Eu acho que vale a pena eu reforçar aqui Aqui é mais esquema Porque aí a gente consegue Consegue cobrir o Da cover do maluco Ai, cacete Nossa, nem fudendo, velho Nossa, eu nunca tinha morrido pra este dali, velho Caraca Olha isso, mano Nossa, o maluco total consciente do que tá fazendo Que Caralho, já foi Os dois dos dois que mataram o meu time no último round Já foram, já que foi eu e mais um Nossa, que boleta que o maluco deu, hein, mano Matou? Matou Matou, boa Recarrega, recarrega, Valk Caralho, meu time virou, velho 3x2 Com a Valk, moedaça Nossa senhora Tentar ajudar na câmera Caralho, meu time jogou fino, velho Rapaz Quem é que é que sobrou lá? Porra, quero ver essa última kill Porque eu mesmo não achei o cara, não, velho Maluco furtivo, mano Ah, olha Que OP A posição Galera é foda, né, mano Vambora, vamos concentrar E aí, baneta ou... Mano, vamos medir, bana, velho Ai, deu certo na primeira A gente me que tá ganhando não se mexe Eu queria talvez ir de do Kaeb Que é o que eu tô atacando também bastante Do Kaeb Funciona bem Você consegue garantir uns moves e tal Barato de tocar o celular É só que Antes era muito forte 3 toques de celular Agora 2 toques de celular Eu acho que ficou meio fraquinho Dependendo do spot, tá ligado? A Ibana não Ela é bem versátil Como ninguém mais pega o Thermite Eu acho que eu ajudo mais Quando eu jogo de Ibana Espero não estar muito enganado Só voltar a jogar de Thermite também Essa aí ia ser uma experiência interessante, né Eu gosto de Thermite Eu sempre gostei de Thermite A arma dele é bem boa E a parada de fortificada também é bem útil Bom, a gente vai descobrir agora, né De novo Se eu ficar quietinho Vocês já sabem Estou concentrado aqui Tentando brilhar Ah, dá a volta Porque o Paraná por dentro É mais rápido Beleza Aquele spot era maneiro de atacar Tem que ver se os caras vão circular muito Tomar cuidado com o meu drone Se eu soltar o drone A gente vai com os negocinhos Porque o maluco tá invisível Então não dá pra confiar muito Mas ali já dá pra... Puta, o foda ali De cravar o spot por fora É que tem muito espaço Pra os caras marotar, né Apesar de que não parece ser um time Que faz isso Apesar do ataque na última Ter sido muito bom É aqui, não é? Não É aqui 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 Ah, mano, eu tinha certeza que tava cega, velho Ah, mano, mas o meu reaction ali fora foi maneiro demais, né, mano Hum, dei muita pala, entreguei minha posição, ó Ah, deixei o maluco mirado, velho Que vacilo O Doc jogando muito Mas is dead, mano, caraca, partida intensa com os gringuinhos Tamo voltando devagarzinho, mas tá maneiro Meus queridos, muito obrigado a todo mundo que assistiu Tô voltando devagarzinho, então peguem leve aí nas críticas Beleza? É nóis, um beijo, tamo junto Se você gostou deixa o like e até a próxima Tchau!